Fala, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Henrico Bergamo, eu sou um arquiteto e solução especialista de serverless aqui para a América Latina na AWS. Bem-vindo a essa sessão do Serverless Roadshow. A gente vai falar um pouquinho nessa daqui de estratégias de automação de deployment e pipelines de CI e CD voltado para aplicações serverless. A gente vai, rapidinho, só recapitular alguns conceitos de CI e CD, principalmente o CI e o CD ali, como que esse cara se modifica um pouco para aplicações mais distribuídas, mais novas, cloud native, como a gente fala, e alguns frameworks e serviços que a AWS tem para oferecer para a gente integrar esse tipo de estratégia para essas novas aplicações, levando em consideração algumas coisas que a gente já possa ter dentro de casa, ferramentas que a gente já tem, então estratégias usando serviços 100% AWS e um pedaço ou estratégias híbridas com o que eu já tenho dentro de casa. Tranquilo? E aí, então, só para a gente recapitular e deixar certinho aqui os conceitos que a gente vai trabalhar nessa conversa, pensando ali no processo de distribuição de software, nas esteiras que eu costumo montar, eu costumo ver quatro, pelo menos, quatro grandes fases. Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase de source, de código-fonte, que é onde realmente eu tenho meu repositório, meu Git, antigamente meu SVN, meu ClearCase, que é onde eu armazeno meus códigos-fonte, meus arquivos Java, meus JS, onde eu faço os commits mesmo, meus repositórios centrais, de Libs, da aplicação, de tudo, onde eu tenho ali fases de peer review para liberar um commit, um pull request. Eu tenho a fase de build, onde faço toda a compilação daquele código para criar os artefatos mesmo, no máximo faço algum teste unitário, faço um style check, uma análise de código estático para ver o que tem ali de cobertura de testes, dentro da minha aplicação. Tem a fase de teste mais enriquecido, então, tem teste integrados, com todos os módulos, conversa com algum ambiente que eu já tenho dentro de casa, de outras aplicações, mesmo que sejam mocados, teste de carga, para ver se os meus recursos que estão nesse pull do ambiente que eu estou testando, especificamente falando, desenvolvimento, homologação, produção, aguenta, se o escalonamento está funcionando direitinho com as métricas que eu coloquei, se for uma interface, se for uma aplicação web, por exemplo, eu tenho testes de UI, testes de penetração, e qualquer outro tipo de teste que eu consigo integrar junto nessa minha fase. E aí eu digo pelo menos quatro fases, porque a gente tem aí depois esse deploy para ambientes produtivos, e aqui pode ser N ambientes, produtivos e não produtivos, então eu posso ter um ambiente de desenvolvimento, de homologação, de QA, de pré-prod, de prod, então aí cada empresa tem seu tipo, seu número de ambientes, sua nomenclatura, dos ambientes que vocês têm, então pode ser quatro ambientes, pode ser cinco, seis, mas pelo menos essa fase de teste de produção acaba se repetindo, e a gente só vai promovendo o artefato que foi implantado no ambiente de desenvolvimento pelos próximos ambientes. E aí só para a gente endereçar cada uma das fases com os serviços que a gente tem e as principais atividades que cada um dele performa, para a fase de search, como eu falei, onde a gente guarda todos os repositórios, a gente tem todos os repositórios, guardando todos os códigos fontes, a AWS tem o AWS Code Commit, que é um git gerenciado, então ele tem triggers, tem permissões granulares, triggers eu digo de acordo com algumas ações que vão sendo feitas dentro do repositório, criei um repositório novo, fiz um commit de um código novo, fiz um pull request, esse cara dispara triggers, que você pode interceptar com funções lambda ou com event bridge, que a gente vai falar um pouco melhor desse cara, de como ele captura alguns eventos para você trabalhar de forma assíncrona com os eventos que vêm acontecendo, ele tem esses workspaces, os espaços isolados para cada time trabalhar bonitinho, eu tenho outros serviços, como o GitHub, o GitLab, que são mais conhecidos, para eu testar localmente a minha aplicação antes de fazer um commit, eu tenho a AWS Sun, aí são frameworks mesmo de desenvolvimento serverless, então eu tenho o Serverless Application Model, que é o Sun, a gente vai falar um pouco melhor como esse cara se comporta ao longo da nossa apresentação, e a gente tem o Serverless Framework, que é um outro framework de mercado também voltado para aplicações serverless. E aí os dois, eles trabalham de uma forma parecida, você tem um IEMO para descrever a sua aplicação, que ele vive lá na raiz da workspace, da sua aplicação, e você vai descrevendo todos os recursos que você está provisionando para aquela aplicação, as funções Lambda, as minhas tabelas do Dynamo que vivem com esse cara, meus API Gateway, estratégias de deploy para cada uma das funções, e assim por diante. E você tem um CLIs para cada um desses dois para trabalhar localmente também, a gente vai falar especificamente do SAM, mas eu tenho o ferramental inteiro para testar localmente as minhas funções, emular o comportamento de uma função Lambda usando imagem de container, para conseguir testar bonitinho antes de fazer um commit. E aí pensando em ambientes integrados para desenvolver mesmo, a gente tem o AWS Cloud9, que é uma IDE que roda em cima de uma EC2, que você provisiona o seu IDE para o seu time, ou para o seu usuário específico, e ele já vem integrado com diversos plugins da AWS e com a própria conta que roda esse ambiente. E a gente tem plugins também, o AWS Toolkit para os mais diversos, para os mais diversos IDEs por aí, o Visual Studio, o Code, o Eclipse, IntelliJ, entre outros, PyCharm. Na fase de build, como eu falei, para a compilação de software e os testes automatizados, um exemplo, a gente tem o Maven, a Pachente, mais antigamente, no Gradle, para aplicações Java e para toda a parte de ferramentação, plataforma, como que eu construo esse cara, como que eu faço executar meus códigos, como que eu armazeno minhas bibliotecas, meus artefatos. Muita gente que não utiliza ainda o serviço da AWS está acostumado a usar ou Jenkins, ou Bamboo, o CircleCI, até mesmo o GitLab CI. A gente tem o AWS CodeBuild, que é um serviço totalmente gerenciado para você criar, definir os seus arquivos, suas fases de build ao longo da sua aplicação. Então, os comandos que ele tem que executar para realizar uma fase de teste integrado, uma fase de teste de carga, uma fase do build, da compilação da minha aplicação. Esse cara funciona muito próximo do Jenkins, do GitLab CI. Eu tenho o meu arquivo de emul, que vive na minha aplicação também, da mesma forma que um gitlab-ci.emul, que eu descrevo ali em linguagem de shell, todas as fases que aquele job vai ter e quais são os comandos que ele vai rodar, qual é a imagem base em container que ele vai rodar. A AWS entrega diversas imagens já pré-embarcadas, baseado no runtime que você está usando, Java, Node, Python. Você também pode criar suas próprias imagens e utilizar elas. E aí, essas imagens do Maven, do Apache, o Gradle, como eu falei, você descreve os jobs de build, de testes dentro do arquivo do CodeBuild, da mesma forma que faria com o Jenkins. E é para deployment. E aí, sim, é aquela fase que eu comentei, fazer o deploy desses caras dos artefatos já gerados em vários ambientes, nos testes automatizados, a mitigação de risco de deployment, quer dizer, um rollback automatizado caso algo aconteça de errado, ou algo certo não aconteça. muita gente também usa o Jenkins, o GitLab, o Bamboo, o Datlassion. E a gente tem o AWS CodeDeploy, que também é um serviço gerenciado da AWS. Todos esses serviços, eles são serverless, que eu vou comentar nessa apresentação. Então, você não precisa provisionar um cluster de máquina e falar como que você quer utilizar esse cara. Cada um deles, você paga só pelo uso, então, pelos minutos que você usou, pelos segundos que você rodou um job de build, pelos quantos jobs de deploy você rodou, quanto tempo esse cara levou, pelo número de repositórios que você tem no CodeCommit. E o CodeDeploy, da mesma forma como no CodeBuild, você tem o seu arquivo de Emo, descrevendo as fases que vão do seu processo de deploy. Se você quiser criar algum shell para plugar nesses arquivos, nessas fases, você também consegue. E ele integra diretamente com serviços nativos da AWS, como o ECS, o EKS, o Lambda, EC2. E se você quiser fazer o deploy desse cara também em aplicações que estejam no on-premise, ele funciona através do agente do CodeDeploy. Mas a gente vai focar nessa conversa bem mais em Lambda. E aí, para fazer toda a orquestração de todas essas fases que a gente falou, entre pegar um commit, realizar os builds, os testes, fazer um deploy no ambiente de desenvolvimento, passar para o produtivo, a gente tem, para fazer a orquestração desse cara, a gente tem o AWS Code Pipeline, que ele permite que você defina um workflow, a gente vai falar um pouco melhor desse cara, mas um workflow visual, ou baseado em Fresa Code, com CloudFormation ou outras ferramentas, mas um workflow visual passando por cada uma dessas fases, integrando esses diferentes serviços da AWS que eu comentei. Então, você define ali um stage de build, fala quem, um de commit, quem vai ser o responsável por estimular o início desse pipeline, fala que é um code commit, um repositório externo seu do GitHub, por exemplo, qual é o branch desse cara, e aí vai descrevendo os diversos stages e os passos dentro de cada um desses stages. E aí vamos falar um pouco das ferramentas que a gente tem para desenvolver essas aplicações serverless. E aí antes de começar a simplesmente falar dos frameworks que existem, é muito importante a gente ter claro como que são os paradigmas de programação, para ficar mais claro qual é a melhor ferramenta para a sua necessidade. Então, a gente tem dois principais paradigmas. A gente tem a programação declarativa, que é quando você simplesmente fala o que você quer. E aí no caso que a gente está falando é, eu só quero falar os recursos que eu quero. Eu quero, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu estou criando uma aplicação que chama Hello, estou criando um bucket que chama CloudFormation Bucket, estou criando algumas rotas HTTP, um get, um post, um barra lá, eu só estou falando o que eu quero. A ordem, eu quero que o serviço entenda qual é a ordem certa de criar esses recursos e crie para mim. Que é muito próximo do que a gente faz com CloudFormation. Eu só falo, eu quero uma VPC, eu quero uma EC2 e o serviço do CloudFormation que tem que entender o que vem primeiro para poder criar. Eu falo, eu preciso de uma VPC para poder criar uma EC2, eu também preciso de uma subnet para poder atachar esse cara. mas eu não preciso seguir a ordem, eu só defino. E eu tenho a programação imperativa, que eu falo como eu quero cada um desses recursos. Que aí é realmente a linguagem de código que a gente está acostumado hoje, para quem é desenvolvedor. Que eu tenho uma ordem que vai ser seguida na hora, a partir do meu método principal, o meu ponto de entrada na aplicação, eu tenho que seguir uma ordem das coisas que vão ser criadas. Eu tenho que respeitar toda a nomenclatura, toda a sintaxe de código, eu tenho que fazer o tratamento de exceções corretamente. E aí, pensando nesse modelo, a gente tem alguns trade-offs. Então, quando eu estou na declarativa, que eu digo o que eu quero, para eu começar a usar esse cara, a barreira de entrada é mais baixa. Por exemplo, vamos tomar como exemplo de declarativa CloudFormation. Ele trabalha baseado em On Terraform da vida, ele trabalha baseado ali no JSON, no YAML, na linguagem específica dele. O que eu preciso aprender? É muito mais fácil do que sair escrevendo Java, escrevendo Python. Eu preciso só entender ali a API, a documentação, quais são os atributos de cada recurso e eu vou criando. Então, isso me tira muito mais o... me diminui muito mais o tempo que eu deveria perder ali para aprender uma linguagem para sair fazendo minha infraestrutura ou definindo meus recursos. Eu também tenho alguns limites, porque eu perco o controle ali do ambiente de execução. Eu não consigo mais criar construtores, eu não consigo fazer loop, algumas técnicas como orientação de objetos, se eu quiser criar algo bem mais enriquecido para a minha estrutura, para a minha empresa, criar uma biblioteca de classes e de recursos baseados em classes e orientação a objetos, eu perco um pouco dessas capacidades, eu tenho um pouco de dificuldade para fazer testes automatizados, mas a barreira é mais baixa. E do lado imperativo, a barreira de entrada é maior, eu preciso de alguém que já tenha conhecimento pelo menos na linguagem e aí esse cara vai ter que conhecer as diferentes bibliotecas, as libs que tem para cada linguagem, convenção de API, sintaxe de código para cada linguagem, vai ter que fazer a captura de erros da forma certa, para caso um código na hora de ser criado um recurso venha a falhar, o cara tem que tratar certinho, da mesma forma que eu desenvolveria uma aplicação normal, mas eu tenho uma flexibilidade, o cara consegue, ele tem a liberdade a criatividade de fazer o que ele bem quiser com aquela linguagem e eu tenho já vários editores, como a gente falou, a gente tem IDS já prontas com plugins que facilitam o cara desenvolver para aquela linguagem, então PyCharm para Python, o Eclipse para Java, aumenta muito mais a minha produtividade. E aí, falando do principal da forma declarativa, a gente tem o CloudFormation, para quem nunca utilizou, que é o serviço da AWS que possibilita que eu trabalhe com infraestrutura as a code, ele é baseado no que a gente chama de template, que é a minha infraestrutura mesmo, todos os recursos que eu quero criar para um pedaço de infraestrutura ou para uma aplicação, baseados em IEM ou JSON, ele automatiza todo esse provisionamento dos recursos que eu tenho, ele vai fazendo um monitoramento contínuo também da evolução dessa minha stack, que é o termo utilizado quando ele provisiona já os, ele traduz os templates em recursos, então esses recursos formam um stack e ele vai fazendo todo o delta conforme vai modificando algum recurso naquele template. E basicamente o ciclo de vida desse cara é eu vou, eu posso ter um repositório só, um kit só para armazenar meus templates e é uma boa prática que você tem, então eu vou escrever o meu template em IEM ou JSON, de preferência em IEM, ou vou gerar algum código através de algum macro, de alguma transformação, alguma linguagem de alto nível como CDK, que a gente vai falar um pouco melhor disso, como que ele se comporta, como que vira um CloudFormation no final das contas. Vou fazer o commit desse template, ou direto no S3 ou através de um repositório, o que é preferencial, porque aí eu posso plugar um pipeline como, tendo como trigger esse repositório, ele busca o meu template e começa a gerar, dispara meu pipeline inteiro com as tarefas próprias para fazer um build desse cara, para fazer um teste no ambiente efêmero, que vai definir os recursos, ver se funciona em mapa, aí ele vai fazer toda a parte da execução, que é traduzir esse template num stack, usando ou console, ou CLI, ou o próprio SDK da AWS, se você estiver rodando numa aplicação, vai criar essas stacks em várias regiões, ou em várias contas, de acordo com o que você pedir, e vai fazer o deploy desse cara. A gente tem o CDK, que é a segunda forma e vai na maneira imperativa. O CDK, ele nada mais é do que um framework de alto nível que ele abstrai o CloudFormation para você. Ele é muito mais próximo e familiar para quem já está acostumado a desenvolver código. Se você notar aqui na imagem, você está definindo toda a sua infraestrutura da forma mais natural possível para um desenvolvedor. Então, você cria ali, você importa as bibliotecas, as libis, os módulos que você quer do CDK, e você sai provisionando os recursos. Então, você fala VPC igual new VPC, e define lá quantas vezes você quer naquela VPC, qual é a região, subnet igual new subnet, e VPC.subnet igual aquela subnet, você cria um cluster de CSS apontando aquela VPC. Então, você vai fazendo, definindo a sua infraestrutura como código, de fato, como código. E aí, uma vez que você termina de fazer todo esse processo, você vai fazer, você vai usar, na verdade, o que a gente chama, esses new VPC, cluster, eles são o que a gente chama de constructs, então, eles são atributos, classes de mais alto nível que implementam alguns recursos do CloudFormation. Você vai escrever seu código, uma vez que você executa o comando de CLI deploy, por exemplo, CLI sintetais, ele vai gerar, vai compilar esse código, vai gerar um template nativo do CloudFormation, e aí sim, ele vai fazer o deploy. Então, no final das contas, tudo acaba virando CloudFormation, mas o desenvolvedor não vê isso, de forma transparente, ele até gera para você ter como noção o que foi gerado, mas você consegue manter no repositório sempre seu código de forma, sua infraestrutura como código mesmo. E você consegue aproximar bem mais a linguagem que você mantém em sua infraestrutura da mesma linguagem que você desenvolve em sua aplicação. aí isso tudo que a gente está falando é muito voltado para desenvolver, para definir a minha infraestrutura e os recursos que vão suportar a minha aplicação. É muito mais falando de uma VPC, de um banco de dados, algo que seja reutilizado, um banco de dados reutilizável entre várias aplicações. Firewalls, security groups, todo esse tipo de coisa. Um cluster de container. Agora pensando, quando eu vou fazer a minha aplicação mesmo, a gente tem algumas escolhas, como eu tinha comentado, o SAM, o Serverless Framework, mais especificamente falando do SAM, ele é uma extensão do CloudFormation, mas voltada para aplicações serverless, então ele já te entrega alguns recursos extra para você trabalhar, para quem já mexeu com o CloudFormation, ele já entrega alguns recursos extra para você definir outras aplicações, outros recursos voltados para serverless como funções Lambda, API Gateway, tabelas do Dynamo, Lambda Layers, então eu consigo de uma forma um pouco mais fácil criar esse tipo de recurso e ao mesmo tempo eu consigo usar os mesmos recursos do CloudFormation, porque ele nada mais é do que um CloudFormation com esteroides. Ele suporta tudo que já suportava no CloudFormation, com parâmetro, mapeamento, variável global, output, as funções intrínsecas de ref, sub, todas as funções que a gente já tinha de importação e também funciona com o IMO ou JSON. E aí, como eu comentei também, que ele suportava toda a parte de teste local, ele não é só esse framework, ele também é um CLI, um ferramental completo, então ele tem o seu CLI para você fazer o desenvolvimento local, fazer o debug, fazer todo o teste, a parte de deploy e monitoramento da aplicação, então, quando eu digo desenvolvimento local e debug, você consegue emular o funcionamento tanto do API Gateway quanto do Lambda usando containers na sua máquina local, você precisa do Docker instalado para rodar esse cara, ele vai instalar algumas imagens que emulam o API Gateway, que emulam o Lambda em Node, o Lambda em Java, você consegue rodar esse cara local, você pode também fazer o debug da aplicação e o monitoramento fazendo um tail dos logs tanto localmente quanto se você quiser rodar os logs do CloudWatch Logs, então, você consegue fazer um tail daquele log de grupo específico, e aí você consegue também consultar esse link para entender como funciona toda a parte da modelagem, quais são todos os atributos específicos, os recursos específicos que o SUT entrega versus o CloudFormation, então, e aí como eu falei, você consegue misturar ambos templates, SAM e CloudFormation, você consegue usar todos os tipos de parâmetros, mapeamentos, funções, ele também funciona com o IMO ou JSON, e aí só para deixar bem exemplificado o que é o SAM versus o CloudFormation, quem já viu um CloudFormation na vida está se familiarizando com essa imagem, o que muda dele é essa segunda linha, para começar a usar o SAM, eu tenho que adicionar um transform, explicar que eu estou usando uma transformação do tipo serverless, e aí ele herda todas as funções, todos os recursos do SAM, e aí eu tenho alguns recursos extras que eu posso mexer, então esses AWS 2.2.0 serverless, 2.2.0 qualquer outra coisa que venha, são recursos do SAM, então nesse caso o function eu estou criando uma função lambda, defino ali o render, o runtime, onde está esse cara, eu tenho um conjunto muito interessante que a gente vai falar melhor que chama policies, de uma forma bem simplista eu defino quais são as políticas do IAM que essa função herda, então sem precisar escrever uma regra do IAM gigante, eu só falo que ele tem uma política de read em uma tabela do Dynamo, passo qual é a tabela e pronto, ali em events do tipo API, eu exponho essa função via API Gateway, falo qual é o path ali embaixo, barra products, barra product.id, via método get, se não existe um API Gateway ainda nesse template, ele vai criar um do zero para mim, se eu já tiver um eu consigo fazer uma referência, e eu estou criando uma tabela do Dynamo, que chama Simple Table e Serverless, Simple Table é uma tabela do Dynamo, mas eu tenho todos os atributos que uma tabela teria, posso criar a chave, posso criar índices, o nome da tabela, então ele me dá, ele me permite criar alguns recursos de uma forma bem mais simples que seria num CloudFormation. Eu também tenho com variáveis globais para deixar meu template menor ainda, e mais simples de trabalhar, tanto para o API Gateway quanto para as funções, então nesse exemplo eu estou definindo de uma forma global o runtime, de todas as minhas funções que eu estou criando, o tamanho de memória, quanto de memória eu estou alocando para elas, e o timeout. Então todas as minhas funções estão no Node 10, com 1 GB de memória, timeout 30 segundos. Você vê que nas funções que eu estou criando lá do direito, eu não preciso repetir essas informações, todas herdam a esse cara. Não, mesmo para o API Gateway se eu definir vários APIs na minha aplicação, consigo colocar o nome, consigo habilitar login de uma forma geral, liberar cores de uma forma geral, habilitar as métricas, captura de métricas, então isso tudo para facilitar a minha vida. E aí como eu falei do modelo de permissão dentro do Lambda quando eu trabalho com esse cara, a gente tem dois principais macros ali, eu tenho a política da função, que é, que fala quais recursos podem acessar aquela, disparar aquela minha função Lambda, então eu falo, ações no bucket XYZ vão disparar essa minha função. ou aquela, algum recurso de uma outra conta pode disparar essa minha função. Eu tenho regras de execução, que são as políticas que vocês viram, a gente definindo ali na fase anterior, que é, essa função que está sendo executada pode acessar recurso ABC e recurso 1 dentro do recurso A. Então essa função Lambda pode ler a tabela usuário da minha função, da minha tabela do Dynum, do meu serviço do Dynum. quais outros recursos ou chamadas de API, quais outros serviços eu consigo chamar tudo via IAM. Então ele vai gerar um token do STS para mim, um token temporário, que permita que minha função chame aquele recurso com uma forma bem granular. Então é sempre importante que vocês definam, em vez de ter uma regra administradora que invoque todas as, que esteja em todas as funções, você trabalhe com o mínimo privilégio possível, cada função execute simplesmente o recurso que deveria executar. E aí é o que eu falei, é onde entram essas policies do IAM. Então em vez de eu ter que definir uma regra do IAM em template de uma forma gigante e ter que manter esse cara no mesmo template, em template separado, o Sun já te entrega diversas policies que você consegue depois consultar nas documentações para os casos de uso mais comuns. Então deve ter seus 30, 40 policies que já vem embarcados e cada um deles tem uma forma de trabalhar. Então nesse caso eu tenho uma policy que se chama SQS Polar Policy, ele permite que eu leio uma fila, uma ou N filas do SQS. Tudo que eu preciso passar ali é o QNAME. Esse QNAME pode ser uma string chumbada, pode vir de referência de um parâmetro, então fica muito mais fácil para eu controlar o que a minha aplicação, o que a minha Lambda pode fazer. Aí pensando em mitigação de risco, que é o que a gente comentou também na fase de deploy, legal, alguma coisa dá errado. Vou ficar com a minha aplicação no downtime, a gente tem um monte de estratégia para fazer isso. Quando a gente está mexendo com o Sun e o CodeDeploy nos nossos pipelines, a gente já tem algumas coisas mais mastigadas. Então a gente tem aqui toda a parte roxinha, a parte azul de cima é a minha definição da aplicação normal. Então estou definindo uma função Lambda, falando com onde está o handler, o runtime, ok. Tudo para baixo é o que a gente chama de safe deployment. Ele usa, por baixo dos panos, ele vai usar o CodeDeploy que eu comentei para vocês, vocês não precisam provisionar ele, o Sun vai fazer esse papel para você e gerenciar tudo isso para você. Ele vai trabalhar com o conceito de alias, então ele vai, por exemplo, nesse caso estou dando alias da minha função o nome do meu ambiente, que pode ser dev, homologação, prod, vamos trabalhar com prod. Então cada vez que eu crio uma função ela vai ter ali o alias de prod. Eu vou definir também uma preferência de deployment, uma estratégia que eu quero fazer esse deployment. E aí a gente vai falar no próximo slide as preferências que eu tenho. Então é uma forma como vai rolar esse meu deploy. Eu vou, se é um blue green, se é um linear, se é numa porrada só, vira 100%, e aí ele permite também que eu crie alarmes e hooks para trabalhar, para monitorar o andamento desse meu deploy. Então o alarme é, por exemplo, putz, legal, me alarma alguma coisa quando eu tiver um erro de deploy. Ou quando a minha função fica fora do ar por cinco minutos. Esse tipo de alarme vai para o CloudWatch, é um CloudWatch Alarm, ele pode disparar alguma Lambda, fazer alguma coisa, e esse alarme o Cloud, o CodeDeploy vai fazer o rollback automático para você da sua aplicação. E ao mesmo tempo eu consigo colocar hooks ao longo da vida desse processo de deploy para eu fazer alguma ação. Então eu tenho aqui um pré-traffic e pós-traffic, são na verdade ações, funções Lambda que eu coloco no meu processo antes de liberar o tráfego para essa nova versão e depois que eu libero. Então eu posso fazer um teste ali antes de liberar tráfego do que está com uma massa de teste que eu tenha definido para ver se a aplicação vai performar bem e depois eu posso mandar uma carga de teste dummy, por exemplo, ou ficar só monitorando. Qualquer coisa que dê erro nesse processo, o CodeDeploy também vai lá e faz o rollback para a última versão que funcionava daquela versão, daquela função Lambda. Então, em grosso modo, o que funciona esse Publish Aliens? Sempre que eu fizer um, que eu usar esse cara junto com o SafeDeployment, o Sam vai fazer o seguinte para mim, ele vai criar quando um novo deploy está acontecendo, então ele vai criar uma versão nova daquela função com um Aliens que eu estou especificando ali, ao menos que já exista essa função, senão ele só atualiza. E aí ele vai apontar esse Aliens para a versão mais atualizada da aplicação, da função que ele está criando o deploy. Caso alguma coisa dê erro, ele volta a apontar o Aliens para a versão antiga que era funcional. E da parte de tipo de preferência, como eu falei, eu tenho várias formas para definir como vai ser feito que se deploy. Ou faço all at once, quer dizer, tomba tudo, mais para ambiente de desenvolvimento, homologação, para não perder tanto tempo. E para ambiente produtivo eu tenho a forma canária ou o linear, o AB. Então o canário, o que ele vai fazer? Ele vai, é em duas fases, então você define quanto por cento ele vai tombar para V2 no primeiro momento, então a gente tem 10%, e aí quanto tempo você vai segurar esse teste. Então, putz, legal, eu vou colocar 10% da minha nova carga para V2 por 5 minutos. Se não der nenhum problema, tomba os outros 90%, tá? Nesses 5 minutos se der algum erro ele volta para a antiga. Eu tenho a linear que é mais faseada, ele leva mais tempo, mas é mais seguro. Então assim, putz, legal, 10% a cada 3 minutos. Então ele tomba os primeiros 10% e vai testando. Não deu nenhum erro, passou 3 minutos, coloca mais 10% e assim por diante até chegar ao 100%. Então eu tenho várias estratégias para fazer meu deploy automatizado e o meu rollback automatizado também, minha mitigação de erro caso alguma coisa aconteça. E aí como eu falei, você pode fazer toda essa parte de alarme e de monitoramento com alarmes e os hooks no cloud, no Sun. Por último, uma forma mais visual de como esse cara ficaria, eu vou ter a minha lambda ali, por exemplo, uma função que é espelhada, que é exposta via API Gateway. Então eu tenho minha função lambda que vai tendo várias versões conforme eu vou fazendo o deploy dela, mas eu tenho um alias chamado prod apontando para a versão correta. No API Gateway, eu vou fazer, em vez de apontar para o ARN puro da versão e pegar sempre o latest, eu vou criar uma stage verbal, uma variável no meu API Gateway chamada lambda alias, por exemplo. Vou apontar ela para prod, essa variável vai valer prod. E aí na integração, quando eu for falar que essa rota da API vai mandar para aquela lambda, eu faço um append com esse alias, para ele então, em vez de mandar para a versão final, o latest, ele mandar para a versão que está valendo o alias. E aí a gente tem algumas recomendações para fechar essa parte de frameworks, isso junta também um pouco do que a gente falou em sessões anteriores já sobre o Amplify. E aí não tem um framework certo e um framework errado. Tudo vai do que você está mais acostumado a trabalhar. Então se você preferir definir uma infraestrutura de forma imperativa, recordando, você fala como você quer as coisas, define bonitinho, mais próximo de uma linguagem de programação, é legal que você use o CDK. Você vai ter todo o controle sobre o que você está definindo. Se você quiser de uma forma declarativa, o SAM para uma aplicação serverless ou o CloudFormation para infraestrutura pura. Se você ainda não tiver uma experiência na AWS e estiver buscando fazer alguma coisa mais full stack, como a gente falou em outras apresentações, a gente tem um Amplify que ele tem todo o CLI e todo o fundamental para você ir adicionando os recursos que você quer para a sua aplicação full stack. Então você define ali toda a parte do front-end, você vai colocar um hosting com S3, vai definir uma distribuição do CloudFront, você quer falar como que a função, como que uma API de gráfico vai ficar exposta, toda a parte de segurança, banco de dados, então você já tem esse ferramental mais simples, então é um framework que pode ser seguido. Mesma coisa se vocês estiverem olhando para criar aplicações baseadas em GraphQL, mas ainda não são tão experientes com o CloudFormation que ele coloca um pouco mais de complexidade na hora de definir a sua API. Então também você consegue usar o Amplify para definir o esquema, tudo via CLI. Se você já procura uma experiência um pouco mais também integrada para a aplicação do tipo full stack, também o CLI pode ser uma boa, o Amplify pode ser uma boa, porque tem toda a parte de integração que a gente comentou, tem o CLI para definir a minha aplicação e ir adicionando Amplify, Add Database, Add Storage, e colocando a parte do S3, a parte do CloudFront, do CloudFront, então você já tem toda essa integração pronta. Mas se você já tiver uma experiência anterior com CloudFormation, e estiver bem confortável com isso, ou usar o CDK ou o Sun pode ser a melhor saída. E aí a gente fala CDK ou Sun e não CDK e Sun, porque os dois podem ser até complementares. Uma recomendação, aí é uma recomendação em rico, é que não usem uma coisa só como bala de prata. Então não tenha um framework que vai resolver todos os seus cenários de uso. Os três podem estar sendo bem utilizados em perfeita harmonia. Então, se você vai definir só a infraestrutura, usa o CDK ou o CloudFormation, beleza? Porque ele é feito para a infraestrutura. Você vai definir, você vai manter suas regras de DNS, sua VPC, suas subnets, seus peerings, VPN, como que você cria o Direct Connect, bancos de dados mais relacionais que eles são reutilizados entre todas as empresas, File Systems, o NFS, cluster de aplicação. Isso é uma coisa. Para a sua aplicação, seja ela baseada em containers, seja ela baseada em Lambda, aí você usa, por exemplo, para Lambda, você pode usar o SAM. Então ali você já tem um cluster, você já tem todos os recursos baseados no Elasticsearch, você já tem tudo definido no CloudFormation ou no CDK, você tem um outro SAM, que simplesmente vai definir as Lambdas, os Dynamics DBs daquela aplicação e qualquer outro recurso que você tenha que integrar, que já existe, você passa com o parâmetro. Então você consegue segregar dois templates diferentes por responsabilidade. Assim você também diminui o raio da desgraça se alguma coisa de errado não der certo. Aí voltando para, focando de novo, só em aplicações e service para a parte da criação, como eu falei lá atrás, na parte de ideias integradas, a gente tem o AWS Toolkit, independente se você está no Cloud9 ou em alguma ideia na sua máquina local, esse cara vai integrar com a sua conta da AWS baseada ali nas suas chaves, ele vai criar todo e voltado para a SAM e para o serverless, ele já tem o ferramental instalado, ele vai te ajudar a varrer as funções que você tem, definir o autocomplete para os seus modelos, rodar localmente as suas aplicações, ajudar na parte de login, troubleshooting e aí pensando no fluxo de desenvolvimento tradicional, pensando ali e um pouco mais voltado para o SAM, antes de você fazer qualquer deploy para a AWS para de verdade testar a função, porque pode ser um pouco chato, putz, mudei uma linha, vou fazer um deploy para ver se ela funciona, então com o SAM local, que é um dos CLIs que vem junto com o SAM, você consegue iterando a cada modificação que você faz, testar suas modificações localmente, ou invocando a Lambda diretamente, ou invocando via emulação do API Gateway, e uma vez que ela esteja bacana, aí sim eu faço o deploy do Git, inclusive a cada teste que você faz, dependendo dos testes, você nem precisa baixar a imagem do container de novo, ela vai atualizando de forma quente. A gente também tem o Lambda Layers, que são abstrações agora, é uma forma de eu reutilizar meu código entre várias funções Lambda da forma mais eficiente, padrão possível, então o Layer, você pensa, é realmente uma camada que eu estou compartilhando o código entre várias funções, e essa camada pode ser qualquer coisa que faça sentido, vamos pensar nos modelos mais, nos casos mais clássicos, então esse cara pode ser uma dependência que eu estou criando para a minha empresa, um modelo de dados, por exemplo, se eu estou trabalhando com Lambdas em Java, eu vou ter um modelo do Hibernate, ou para Node eu vou ter um SQLize, um modelo de dados da minha aplicação, em vez de trabalhar em cada Lambda, ter o seu modelo de dado, cada aplicação da minha empresa que compartilha a mesma base, eu tenho que reescrever esse cara e manter esse cara em 400 lugares ao mesmo tempo, eu crio uma função, uma Layer, do meu modelo, uma Layer, de uma Lib minha, de ferramentas commons ali, de login, de stream, de qualquer coisa, mantenho num lugar só, arquivo de configuração, e só referencio essa Layer em várias Lambdas, é uma forma bem mais fácil, então isso aí separa toda a responsabilidade das minhas funções, e aí para eu usar essa Layer, basicamente, como é que eu tenho que fazer? Essa Layer eu vou criar ela como um arquivo zip, eu vou fazer o upload lá para o console do Lambda, ou via CLI, ou via SAM, esse cara é imutável, então eu vou versionando a minha função, mas uma Layer que eu já empacotei, ela não muda mais, e se eu excluir aquela versão, ou tirar as permissões para usar aquele cara, as funções que estavam usando ela continuam funcionando, numa boa, mas eu não consigo mais criar uma função nova usando aquela mesma versão da Layer. E aí uma coisa também interessante aqui, para deixar claro, é que cada função pode usar no máximo até cinco Layers, e uma delas pode vir a ser um runtime customizado, como a gente falou no começo, o Lambda permite que você crie custom Runtimes, que são Runtimes que o Lambda não suporta de forma nativa, por exemplo, Scala, até mesmo COBOL, então um desses Layers pode ser o meu Runtime customizado e outros podem ser dependências extra para esse cara. E aí também é importante deixar claro que todos os Layers vão ser descompactados para o mesmo caminho, que é o barro OPT dentro do Runtime de execução do Layer, da Lambda. Então, a Layer pode substituir uma anterior, então é bem interessante que você tem, bem importante que você tenha noção disso, e você se organize para importar as Layers da forma correta. Então, se, por exemplo, você está trabalhando com um Runtime customizado, a primeira camada é bom que seja esse Runtime, a próxima vai ser uma outra Layer que vai adicionar uma versão específica de uma biblioteca para esse cara, e aí as outras podem ser Layers que não impactem em nada na ordem. Então, vai só importar um modelo de dado, outra vai importar Lib de Logins e assim por diante. E também é bom deixar claro que o Lambda tem um limite de armazenamento, que é um tamanho máximo de 75 gigas entre todas as funções que eu tenho naquela região, os Layers contam também para somar nesse limite. Então, tem que deixar isso bem claro. E quando eu vou criar o Layer, como eu falei, ele é um zip, eu vou definir a minha função e eu empacotar ele no arquivo zip. Esse zip, ele tem que ter esse caminho de pasta dentro dele para funcionar. E aí vai depender da linguagem que eu estou trabalhando. Então, se eu vou criar uma Layer em Python, o meu zip tem que começar com uma pasta que chama Python, com uma lib dentro, com uma Python 7 dentro, com uma Site Package dentro, e aí lá está a minha função. A mesma coisa, se for um Java, tem que ter um Java lib, que é o classpath. Ou então, se eu estiver trabalhando de forma geral, eu posso trabalhar só com um bin ou com um lib. Mas tem que seguir essa nomenclatura para as pastas também de acordo com o runtime. Se eu estiver utilizando o Layer como o sum, ele também me facilita na hora de criar esse cara. Então, ali no meu template eu vou definir um Layer, eu falo onde está o RI desse cara, então pode ser ali num S3, ou eu falo que está dentro do código mesmo da minha aplicação, naquele workspace. E aí, essa parte de compatible runtimes, eu estou falando quais runtimes de funções lambda podem importar essa minha função, esse meu Layer. Então, ele pode ser, você pode chumbar uma versão específica de runtime, então, Node.6 e Java.8 pode usar esse runtime, Python não pode. Ou você pode deixar de uma forma mais aberta e qualquer um deles pode incluir sua função. Legal, pessoal. Espero que tenha sido, foi bastante informação, espero que tenha sido interessante para vocês, obrigado pela atenção. De novo, qualquer, ao longo dessa apresentação, da próxima, agora, depois, vocês podem ir mandando perguntas no chat que a gente vai respondendo por aqui. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.